Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, Comércio de Óleo, Filtros e Lubrificantes. Ibao Aulinha Pet, quem é amigo, cuida sim. Vaguinho Animal. Boa tarde, galera sertaneja. Começa a partir de agora o programa mais ánimo do Planeta, 8 segundos é o limite. Você, é claro, é o nosso, é a nossa, os nossos convidados. Muito obrigado pelo carinho, Deus abençoe você. Um excelente final de semana, porque vamos hoje diretamente para o Mega Super Hiper Rodeidia da Mantina. O Grande Cabeludo Eventos, te verão nosso amigo Rogério Pai, os melhores competidores, montarias em touros e muito mais. Em nome da Top Eventos, para decorar o seu rodeio, festa de casamento, os aniversários, a empresa que mais cresce no Brasil. Meu amigo Dimas, a Lúcia, a patroa, o Adilson e a família. Top Eventos. A partir de agora, galera, mete o pé na porteira, porque começa o programa Vaguinho, a Ani. Alô, moçada, tudo bem? Sou o Guilherme. Alô, Brutalhada, aqui é o Santiago. Vaguinho, animal. E repita, Vaguinho, animal. 8 segundos é o limite. Graças a Deus, é esse grande empresário, o Cabeludo, direto de Quintana, fazendo as melhores festas em toda a nossa região. Eu estava falando diretamente aqui com o Cabeludo. Parabenizar ele, gente, porque ele não se preocupa, não só com o grade de shows, como é a maioria dos empresários a gente. Não, não. Ele se preocupa com o que tem de melhor no rodeio, na praça de alimentação. Então, é a toa que você está aqui hoje com o Segundo Rancho Primavera. A gente preza bastante pela qualidade do evento em geral. Tanto nos shows, como na qualidade do rodeio, com a boa praça de alimentação, uma boa estrutura de camarote. Para você ter uma noção, ano passado, o primeiro ano que nós fizemos aqui, eu vendi nove camarotes. Esse ano, nós já temos, 30 dias antes da abertura do evento, estava esgotado. E hoje, eu já vou anunciar que 90%, por enquanto, 90% dos camarotes de 2018 já estão esgotados. Porque, devido à qualidade do evento, a gente trata todo mundo com igualdade, com respeito, certo? E isso é o que a gente viu aí, você tem acompanhado, casa cheia todas as noites. Como a nossa área de cobertura é de 202 cidades, região de São José do Rio Preto, aqui a nossa tuba Andradina, Andrés Aguas, Adamantina, Prudente, Teta Silva, Pirapozinho, Divisa do Paraná. Em breve, esse homem vai estar aí no seu evento. Cabeludo evento, esse é o tipo de empresário que a gente assina em barra. Diretamente de Adamantina, o gigantão voltou. Cabeludo evento, esse é o tipo de empresário que a gente assina em barra. E cabeludo eventos, parabéns a você, a todos os empresários, colaboradores e patrocinadores da Omega Super Expo, rodeio de adamantina e também a minha grande amigo Rogério Paitio. Porque agora vamos falar de quem? A marca de ração que mais cresce no Brasil, na América do Sul, na América Latina, que é a Bauau. A venda nas melhores lojas, nos melhores supermercados em toda a nossa região aqui de São José do Rio Preto, vai ter Olímpia, Porta de Barreto, Zarassatuba, Andradina, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, região de Presidente Prudente. Porque você tem que comprar a Bauau para o seu cachorro, para o seu gato, é a Bauau, gente. Os bifinhos, os baus são mais de 60% de proteína animal. É, a Bauau é a ração muito feita, com qualidade, com amor, com carinho. Por isso que os pelos dos cachorros estão sempre brilhando, os ossos, bom para os músculos, bom para o pelo, para os olhos, para os dentes, para a língua. Todos os órgãos, o pelo dos cachorros agradecem. Não importa a raça, não importa o peso, o tamanho, quer ter qualidade de vida para o seu cachorro, aquele cachorro que você tanto ama, aquela cachorrinha linda junto com seus gatos, é a Bauau. Lembrando que a Bauau é a maior linha pet de acessórios para cachorros e gatos da América Latina. Então, galera, aí no submercado da sua cidade, lojas pet, quem é que você vai encontrar e pedir? É a Bauau. Fala pra nós, Richard Rasmussen. A Bauau possui a mais completa linha de produtos pet do mercado. Alimentos, roupas, coleiras, brinquedos, produtos de limpeza, tudo de altíssima qualidade e que eu escolhi para cuidar dos meus bichos. Bauau é a marca que eu uso e recomendo. Fala, galera, aqui é a Simone. Mária. Então, nós também estamos aqui no vaguinho animal, né, Simária? Oh, problema estourado. Beijo, coleguinha! Botini, 60 anos de história. Projeta, desenvolve, monta, comercializa e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes. Acesse o site grupobotini.com.br e conheça a nossa linha de produtos. Botini, mudando sua vida para melhor. Vaguinho, animais. Mulher gosta de homem com barba. Hoje a moda é homem barbudo. Melhor ser barbudo, cuidar para não querer a moda do chifrudo. Pelo amor de Deus! Vaguinho, animais. Oito segundos é o limite. Estamos de volta aqui diretamente do SBT Interior. Você já olhou aí para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, com os vovôs, vovós, universitários? E fala assim então comigo. Pre-prepare-se em nome da Atadiso, a melhor e maior distribuidora de óleo diesel. Filtros, óleos e lubrificantes de Arasatuba, Prudente, São José do Rio Preto, de todo o nosso Brasil. São 20, 20 anos, duas décadas, trabalhando com as melhores marcas de combustível do Brasil e do mundo. Respeitando o meio ambiente. Selo ISO 9001. Atende você na área rural. Você que tem usina de álcool e açúcar. Empresas, grandes, médias, pequenas. Você que consome a grande quantidade de óleo diesel, instala o tanque aí na sua propriedade, na sua empresa. É a Atadiso. Com os melhores vendedores. Só você ligar aqui no disque Atadiso. Estará aí com certeza o melhor vendedor para lhe atender muito bem. Antes de você ir para a concorrência, ligue, peça, peça pelos produtos da Atadiso. Lembrando que aqui em Arasatuba, na loja, tem você da Atadiso. Tudo óleos, filtros e lubrificantes para o seu motor. Gasolina, álcool, flex e, é claro, óleo diesel com o melhor preço. Pode ter certeza. Do Brasil é a Atadiso. O grande presidente Ademir, a patroa Isilda, a Lanetia, a Ana Laura e toda a família. A Atadiso. Essa eu confio. E agora vamos diretamente para onde? Vamos continuar com o Rodeio de Edamantina. Lembrando que vem aí. Grandes rodeios como Clementina. Quero mandar um abraço à grande prefeita Célia. Está fazendo uma administração maravilhosa. O grande presidente Chinelo, Gado Senepal, sindicarista, pai de família. Esse é um cara que a gente tem que esperar o melhor dele. Meu grande amigo Gilson, seu assessor, grande assessor parlamentar, um dos melhores do Brasil. Meu amigo Papinha aqui, de Arasatuba, presidente da Câmara. Também vem aí. O grande rodeio, logicamente, vem também agora. Coroados esse final de semana. Ontem estivemos em Lourdes com a prefeita Gisele. Parabéns, prefeita, por tudo que em pouco tempo você já tem feito pela cidade de Lourdes. Feliz é Lourdes de ter uma prefeita como essa, querida cidade de Lourdes, muito bem administrada pela grande prefeita Gisele. Vamos embora agora. Vem aí. Ademantina, prepare-se. Grandes eventos, tem que estar o circuito Rancho Primavera, CRP. É bom, né? É gostoso trabalhar nos grandes eventos, realmente. Acho que isso é fruto de um trabalho que a gente vem fazendo aí há praticamente 20 anos. A gente tem dentro do mercado de rodeio 2017. Setembro de 2017, nós vamos completar 20 anos realmente de rodeio. E o campeonato, desde o ano de 2013, para nós, foi uma grata surpresa. A gente pode entender isso pela receptividade que a gente tem nas cidades por onde a gente passa. E para mim é muito gratificante. Eu sou um amante do rodeio, independente de qualquer outra coisa, eu faço isso aqui com todo amor. E eu acho que o amor que eu tenho nesse esporte é o que me dá o combustível. Para mim, lutar ano a ano, para que isso aqui cresça cada dia mais. A minha porteira começou, meu diniciado, vai lá, meu menino, vai, brinca um chave de ouro, ele tá encaixado. O rodando na mão, ajeita, joga o braço, atrás da luta, ele vai e para, parou, parou. A minha porteira, o cara, meu menino, vai lá. É por isso, o branco da molezão, rodando na contramão, vale mais, cola o cresce no peito. Ele é bom, ele é duro, ele vai e para, parou, parou. Setembro, autorizou a minha porteira, lá na garota, o cara, meu menino, ajeita por aí. Cadê o grito da galera das arrequivancadas? Os potes aplaudem, rodando na mão, ele vai e para, parou, parou, parou. O circuito do Rancho Primavera rodeia em touros com os melhores competidores, mas também de passagem com os melhores animais, quer dizer, é duro para ambos os lados. Aqui dentro do circuito do Rancho Primavera nós temos uma associação chamada de Top 10, onde sete tropeiros, sete grandes tropeiros do nosso rodeio brasileiro, Tercio Miranda, Companhia Califórnia, Fábio Vargas de Arassatuba, Companhia Molesã, Companhia do Thiago Genotti, Companhia do Mestre Madrugada da cidade de Itápolis, e a Companhia do Guilherme Barreto da cidade de Valentim Gentil, são as boiadas que integram hoje o nosso campeonato. É um campeonato realmente, é uma disputa onde não só os cowboys ganham a fivela dourada no final do ano, a melhor boiada do ano aqui no circuito também ganha um automóvel zero quilômetro, o melhor touro do ano também ganha uma moto zero quilômetro, e aqui no circuito nós fazemos um contrato básico para que eles recebam o necessário para as despesas, frete, transporte, mas se quiser ganhar mais dinheiro tem que trazer excelentes animais, por isso que existe toda essa disputa dos cowboys do prêmio do rodeio, dos tropeiros a disputa para colocar melhores touros e para ganhar mais dinheiro também. Mestre Madrugada da cidade de Itápolis Atenção competidores de todo o Brasil, parece-me que para 2018 veio uma grande surpresa financeira para vocês competidores de altíssimo nível para o circuito do Rancho Primavera o ano que vem, certo? Vamos deixar o ponto de errogação por enquanto. O ponto de errogação você já tirou agora, né? Mas a gente vem buscando aí algumas parcerias realmente. Aumentar a previação. Eu acho que o que movimenta realmente, desde o ano que a gente conseguiu dar os 100 mil reais para o campeão, foi muito importante e ano a ano as coisas vão crescendo, vão mudando, você precisa renovar, você precisa mudar. A dificuldade financeira existe, mas se você não correr atrás do prejuízo, você vai ficando para trás e a gente está com uma ideia muito bacana, ainda não podemos revelar porque a gente depende de outras parcerias, mas se Deus quiser 2018 nós vamos ter uma grande novidade para os cowboys realmente de rodeio. Nós vamos por isso em abril, na na frente, vai, é rapidinho, vai, é rapidinho, vai entrar rodando, a gente entrou na sua mão, tá do jeito que o C gosta, jogo, verso, a gente, ele vai e para, parou! O Caminho, o Caminho vai, 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 menino, é o bom, o Ramalinho se trabalhando, rodando na porta, não a gente, dá pra montar em, voltou, valeu, querido, pode aplaudir, ele vai e para, parou! Parou, parou! Agora temos o Caminho, E aí, Lasqueira, parabéns, viu? Meu grande amigo Rogério Pait, um grande rodeio em nome do Plaza Hotel. Grande gerente, ela é eu, só está a Daniela. Plaza Hotel Aracatuba, o melhor hotel de Aracatuba em toda a nossa região. Lá você encontra o melhor café da manhã, almoço, janta, parzinho com happy hour, de frente com as piscinas, academia, os melhores quartos, conforto, requinte, qualidade, sala para você fazer a sua reunião corporativa, fazer a sua festa de aniversário, de casamento. Procure pelo Plaza Hotel, atendendo vocês viajantes, empresas, você no Particular Noite de Lúpsias. É o Plaza Hotel na esquina de Aracatuba, na Câmara Municipal, no centrão de Aracatuba, no coração de Aracatuba, vocês encontram o Plaza Hotel. E quem gosta demais lá, meu amigo Leizinho, é o Grupo Botini, obviamente. Está lá o grande Seu Osmar, Seu Oscar, meu grande amigo Fernando. Está lá o grande prefeito, o Vitor Botini, da querida Bilac, é a família Botini. Você, gente, o dia dos pais está chegando, vem agora esse final de semana. O que você comprou para o seu papai? É um produto Botini, quer fazer massa, parte de que você precisar de culinária. Acesse aí, gente, ao grande site da Botini, Facebook da Botini, os melhores produtos do Brasil. Orgulho de Bilac, orgulho de nós brasileiros. É o Grupo Botini da Botin Metal. Vamos embora para um rápido intervalo, a gente volta. É, já, já. Estou namorando com você. Alô, galera, aqui é o Marcos. Aqui é o Beluti. Nós também estamos aqui com o nosso parceiro, Vaguinho Animal. Faz aqui. Oh, cara de pau. Vaguinho Animal, oito segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, Comércio de Óleo, Filtros e Lubrificantes. E pau a aulinha pet. Quem é amigo, cuida sim. A força, a coragem, a determinação. Ultimate Fighter Blues. Ultimate Fighter Blues. O novo lançamento sumital. Vaguinho Animal. Estamos de volta, galera, aqui no SBT Interior com o programa Vaguinho. O Arimbaio. Oito segundos. Eu lembro que Deus continua abençoando muito a sua vida, viu? Agora vamos falar, é claro. Vem aí, gente. Duas mega grandes festas. Agora em setembro, o engenho sertanejo de Aracatuba, em nome do grande empresário. Está lá, meu grande amigo. Ele, o Jura. Está lá, a Lu, o Marroca. Aracatuba finalmente vai ter um grande, um rodeio de respeito. Boiada de primeira, grandes competidores. Shows como o meu grande amigo Paulo Maio, furacão do forró. Locutores como Paulinho, Pena Branca, essa lenda. Ele, rapaz. Billy Branco. Touro Negro, essa lenda do rodeio. Touro Negro. E eu com a participação especial ali no sábado, viu? Cambada. Vamos embora. E agora vem uma super entrevista com eles. Vocês gostam demais. É a Casa Amarela. Guilherme e Santiago. Valeu. Música Desde 1994, quando começou o sucesso, minha noite e meia, para hoje, 2017, com a Casa Amarela, que é onde os cachaceiros estão, essas duas estrelas da música sertaneja, que eu, em particular, sou fanzaço. Timbre vocal diferenciado. Esse daqui sempre se representam um dos melhores segundinos do Brasil, sempre de chapéu, representando a povo sertanejo, entendeu? Vocês que é do campo, da roça, da fazenda, da cidade. E hoje, abrilhantando, esse mega rodeio de Adamantina, com vocês apresento, Guilherme e Santiago. Música Estou feliz de poder estar aqui. O tempo passa, mas nós também, como você disse, desde 1994, lá do outro lado da cidade e até agora, com a Casa Amarela. Então, é muito tempo, mas eu acho que está começando. Cada dia a gente está aprendendo, está procurando sempre renovar, se reinventar, nesse mercado tão cheio de tantas novidades. Então, estamos felizes de poder estar aqui hoje em Adamantina, cidade que a gente já fez várias vezes esse rodeio e de ver o sucesso ainda, que ele continua sendo, né? Às vezes, dá uma sumida, mas agora voltou com... como você... O gigante voltou. E olha eu aqui, pela décima vez, estou passando na frente da Casa Amarela. Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela. De ex-namorado, agora... Não, vocês não soubem nunca, porque eu comecei minha carreira na Pérola FM, de Beribu, Rádio Pérola. E desde lá e até hoje, a gente, todo mundo, sempre, lógico, hoje, sucesso, Casa Amarela, vocês estouraram no Brasil inteiro, mas Guilherme Santiago nunca, nunca, deixou de estar entre as músicas mais tocadas de todas as AMs e FM de todo o Brasil. Agradecer a esses amigos aí, né? Porque só amigo para fazer isso, né? Não? Sim. Beijo para todo mundo aí, Beribu e Pérola. Nossa, que região maravilhosa. A Araçatuba. Ô, rapaz, que cidade rica demais. A gente também está morrendo de saudade. A gente se encontrou várias vezes. Fica tão feliz de ver você bem, atuando. É isso aí. Estamos aqui para trazer novidade, Casa Amarela, fazer o povo beber mais um pouquinho. Então daqui a pouco aqui no palco, gente, essas duas feras, como eu falei, duas estrelas, a gente honra, principalmente são sertanejos na alma e na essência. Daqui a pouco ali, Guilherme e Santiago. Bom, galera, parabéns, meus amigos Guilherme e Santiago. A região devia trazer mais essa dupla, viu? Que dupla maravilhosa. Nota 10. Em nome da Sumetal, Fibera. A melhor fivela do Brasil. Você encontra na Sumetal. Diretamente da Pirapozinho, São Paulo, para todo o nosso Brasil. Está lá a grande empresária Dóris, o filho Rogério. Os melhores funcionários fazendo fivelas personalizadas. Fazendo cintos, chaveiros, troféus. Tem a fivela UFB Ultimate Fighter Bulls. As meninas da própria Três Tambores. Você que é criador de gado elite, criador de cavalo de raça, procure pelos serviços, pelo portfólio 2017 da Sumetal Fiveras. Meu amigo Amir Câmbra, Rio Negro Solimões, Fernando Sorocaba, os melhores circuitos de rodeio do país, Vaguinha Animal, todo mundo. Somente a original Fiveras é Sumetal. E agora, chegando nesse final de semana, quero aqui fazer uma singela homenagem a você, que é pai, você que é herói, você que é amigo, você que muitas vezes é um irmão, muitas vezes você é um conselheiro. Conheça a história de um senhor, de um homem, rapaz, que há 37 anos atrás nasceu. Uma vida dura, uma vida difícil. Aos 23 anos de idade, fugiu com uma mocinha linda de 15 anos para poder se casar. Veio para a cidade, virou servente de pedreiro, saiu da roça, continuou com trabalho pesado. Sol e chuva, chuva e sol. A esposa grávida de oito meses subindo escada barriguda para fundir dois cômodos para eles poderem morarem. Era um brejo ainda onde eles moravam. Toda aquela dificuldade que eles passaram. Era a bicicleta para cima e para baixo. Mas quando veio o primeiro, segundo, terceiro, quarto filho, era aquele homem que nas madrugadas, levantava de madrugada quando o filho estava com febre, colocando a mão no rosto do filho, ver se o filho estava doente ou não. Era aquele pai que pegava a gente de cavalinho e levava na praça para a gente brincar. Era aquele pai que quando existia bosque, zoológico, que era essa tuba ainda, levava nós lá para ver o rugido do leão, da leoa, os ursos, macacos, com tudo que tinha lá passeando com a gente. E não tinha dinheiro não, gente. Era uma vida muito, muito simples. Era um guaranazinho no domingo. Sabe aqueles guaranazinhos? A gente furava a tampinha assim, ó, Bino, para tomar escondida ainda. É, entendeu? Era um franguinho assado no domingo e olha lá. Mas deu a melhor educação do mundo para os seus filhos. Educação que nem uma faculdade do planeta compra. Faculdade de honestidade, de simplicidade, de trabalho e ter principalmente fé. Fé em Deus. Esse homem que de jovem, hoje é um jovem senhor, é o seu Geraldo Sequinho, o meu pai, que a gente tanto ama. Pai, esposo, vô, marido, amigo. Pai, Deus abençoe muito o senhor. O senhor é orgulho para nós, viu? Quantas batalhas o pai já passou, né, pai? Enfermidade que o pai superou. Deus sempre do lado do pai. Sempre acudiram os filhos quando necessário. Os netos, então, se falam com as netas. Então, pai, em meu nome, do meu irmão Carlos Alberto, minha irmã Valéria, da minha irmã Priscila, da sua esposa, minha mãe, Dona Glória, dos seus netos, a Belinha, Carlos Eduardo, Vitor Hugo, Bianca, Vitória, Juan, Henrique, Heitor. Nós, pai, amamos muito o senhor. E você que é pai que está me vendo agora, sinta-se abraçados por mim, pela minha equipe, por toda a família do SBT interior, em nome do nosso amigo Coronel Barreto, que é um grande pai também. Enfim, Deus abençoe a todos os papais do Brasil. E você que está aí, está abrigado com o seu pai, no conversa com o seu pai, eis a oportunidade. Abraça, beije ele, ame ele. Paulinho, DJ, pai da Alice, o pai do Bino, Luizinho, enfim, todos os pais. Feliz dia dos pais. E que o nosso Deus Todo-Poderoso continue abençoando e derramando muita unção, muita saúde e prosperidade em todos os pais do Brasil e do nosso querido planeta. Deus abençoe, galera. Fiquem com a paz, fiquem com a luz no coração, Senhor Jesus. Vem aí, um dos melhores apresentadores do Brasil. Raul, Gil, crianças do meu Brasil, estudem bastante respeito de papai e mamãe, viu, criancinhas? Bye, bye! Vaguinho Animal, oito segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. E pau aulinha pet. Quem é amigo, cuida sim!